Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ney da Speed Custom. Galera, assim, a gente tô ajeitando umas coisas aqui, aí achei umas peças, coisa antiga aqui que eu tenho guardado aqui, e aí eu tava assim com umas peças aqui e resolvi fazer uma comparação pra vocês verem. Ó, aqui eu tô com dois drops, esse é o meu, e esse aqui eu não vou citar a marca, tá ok? E aí me fez lembrar uma postagem, na verdade um anúncio que eu tenho no Mercado Livre, e o cliente falou assim, é por que o do concorrente é tão mais barato que o seu? Por que eu tenho que comprar o seu? Muitas vezes o cliente vem e faz essa pergunta, já aconteceu comigo com freio a disco, já aconteceu com drop, já aconteceu com várias outras peças. E é o seguinte galera, eu não gosto de ficar expondo, por isso que eu tô mostrando sem muitos detalhes aqui, tá? Então vamos, não preciso nem falar muita coisa, né? Se você analisar as duas peças, você vê uma diferença em espessura. Com certeza uma peça dessa aqui, pintada no spray, vai custar bem mais barato do que uma peça dessa aqui, chapa quase que o dobro da espessura, né? Vai custar bem mais caro e ainda o material com acabamento de zincagem, zincado. Então, cuidado na hora que você ver anúncios, muitas vezes o anúncio pode enganar, mas muitas vezes pode parecer ser a mesma coisa, tá? Pode parecer ser o mesmo, fazer o mesmo efeito, pode parecer iguais as peças. Pode parecer que as peças são iguais e, na verdade, tem diferença, tá? Ah, e sem dizer ainda, que eu já vi nego fazendo, é fazer, copiar uma peça, ir lá copiar e fazer um monte. Mas copiar é errado, galera. Eu já comprei peças antes, algumas peças que eu não fornecia, eu precisava comprar. Eu não vou citar a peça, tá? Eu precisava comprar, porque eu ainda não fornecia. E eu comprei, tava barato, tava bom o preço, eu olhei. Ah, vou comprar, né? Peguei, fui lá e comprei. E essa cópia tinha sido copiada errado. Ela ficou com o desenho errado. Então, eu vi, numa situação, eu vi, a pessoa mostrou o estoque dela. Ela tinha muito, mas muita peça. E aí ela citava que ela tinha um preço bom, porque ela fazia uma quantidade grande. Mas, na real, ela tinha feito uma quantidade grande, ficou tudo errado. E aí ele passava num preço mais em conta pra desovar essas peças. E eu caí nessa, eu comprei três pares da peça. E eu, assim, pra uso próprio, assim, pra uso de um carro de cliente aqui. E eu acabei tomando prejuízo. Então, muitas vezes, o cliente julga, fala assim, ah, por que eu tenho que pagar mais no seu, se o seu entrega o mesmo resultado? Ah, não. O mesmo resultado, em questão de altura, pode ser. Drop, geralmente, ele é abaixo de 7 centímetros. Pode ser. Em questão de, tipo assim, a pessoa fala se o seu é mais caro. Aí, se eu pergunto assim, mais caro comparado ao quê? Então, tipo assim, se você for comparar o meu preço com o preço de outros, realmente o meu é mais caro. Mas, se você só comparar preço e não comparar qualidade, meu amigo, sinto muito. Eu prefiro mil vezes pagar um pouco mais caro, R$ 50,00, que seja, porque a questão que eu tô falando aqui era uma questão de R$ 50,00. Pagar R$ 50,00 mais caro numa peça, eu sei que ela vai dar uma durabilidade. Eu vou ter uma segurança e uma durabilidade no meu carro, do que pagar algo barato e duvidoso. Entendeu? Ficando por aqui. Forte abraço, galera. Espero que vocês tenham entendido. Ah, e pra você, só pra você mesmo. Eu sei que não é todo mundo que fica até o finalzinho. Mas só pra você que ficou até o finalzinho, vou dar um spoilerzinho do próximo vídeo que vocês vão ter aí no canal. Tá, vocês já viram o freio a disco aqui. Não é a primeira vez que eu posto referente ao freio a disco, mas eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou instalar esse freio a disco. Quer ver? Pastel Blue. Pastel Blue tá de novo aí na área, galera. É, deixando um spoilerzinho pra vocês aí. Que... Pastel Blue vai vir de freio a disco novo. E é isso aí. Se você gostou do spoiler aí, não esquece de deixar o like. Beleza? Agora eu fui. Tchau. Tchau.